E aí meu povo, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, tudo bem? Porque manhã não tá bem não, tá excelente, ó Manhã vai fazer hoje Uma galinha pé seco Por que galinha pé seco? Olha o pé da galinha minha gente É pé seco de verdade Tá vendo? Mostrar a vocês como é que trata uma galinha pé seco, tá? Vou botar aqui E isto Aqui, ó Vai arrancar a cabeça Não se come, viu? Aqui é o couro do pescoço Espia, pézinho inchado Mostrar a vocês O tamanho do... A grossura do pescoço dessa galinha Eita, tá gostando aqui Aqui, ó Aqui, ó Tu arranca O couro O couro, minha gente Eu não como, tá? Eu como o couro do... Da galinha capoeira Mas galinha pé seco, não Aqui, ó A faca tá daquele modelo Ó Vai a grossurinha do pescoço, minha gente Espia E ela Vai pra pressão, tá? Corta a asa E agora, ó Tira os canhão, tá vendo? Aqui Cheio de canhão Cheio de canhão, minha gente Tudo canhão Pra você não comer uma galinha cheia de canhão, né, ó Canhão que eu falo é isso aqui, ó Essas coisinhas aqui Porque tem gente que não sabe o que é canhão de galinha É isso aqui Ó os canhão Canhão tem um bocado Pior mesmo é aquelas galinhas pé seco Que as costas dela, minha gente, é... Como é que se diz? As costas dela é pelada Aqui, ó Corta aqui 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 Eita Aqui tu faz assim, ó Eu boto a asa desse modelo aqui Ainda tem um Uns pelinho aqui Isso aqui, na realidade, era pra ter botado no fogo, né? Só que não botou no fogo Vai comer com pelo, com tudo Salsicha, sai daí Chama ele pra ir, Manu Agora vamos abrir a galinha pé seco, né, minha gente? Tomara que tenha ovo dentro, viu? Aqui, ó Já tô vendo que não tem ovo Eu já tô vendo que não tem ovo, amor Eita Tem ovo, minha gente Olha Tem ovo, tá aí vendo? Eu cortei o ovo Sem querer, querendo, ó Esses ovinhos aqui Top de verdade, viu? Ó, minha gente Aqui é os ovinhos, ó Vou guardar Lá, bota ele pra cozinhar junto, né? E aí, minha gente Deixa eu mostrar aqui a vocês Uma parte que eu gosto, ó É a micula O sobrecu, né? Ó, todo esse negocinho aqui Teve uma vez que Deixa eu botar aqui pra vocês verem minha cara Teve uma vez que Teve uma pessoa que foi É... Fazer uma galinha guisada Foi fazer uma galinha guisada Aí eu gosto tanto do sobrecu Aí quando eu peguei o sobrecu Tava com esse negocinho aqui, ó A pessoa não... Não... Não sabia, né? Aí eu fui e disse assim Fulana Isso se tira Mareira de primeira viagem Só vocês entendem, né? Aí agora quando a pessoa faz a galinha Vocês sabem por que eu tô olhando assim, né? Porque a pessoa tá aqui perto de mim E quando a gente quer falar de alguém A gente tem que falar Quando a pessoa tá perto Não falar pelas costas Aí a pessoa A pessoa foi E botou o... A micula Pra eu comer com um negócio Ó os pés dessa galinha Como é fininho Mas eu como assim mesmo, minha gente Aqui eu só tiro As unhas, ó Levo elas na... Na manicure Essa aqui tava velha, viu? Que criou até esporão Vou tirar pra vocês não pensarem aqui Esse pé tá com... Eita Esse pé tá com unha Era um esporão, tá vendo? E o outro Tá aqui, ó, minha gente A galinha pé seco Tratada, tá? Aí agora, ó Vou botar Uma rodela De limão Eu gosto de deixar ela com limão Pra ela não ficar Babenta, sabe? Aqui, ó Saco mesmo Ó E deixo ela aqui Aí agora Vou... Botar essa água aqui Pra ferver Quando a água ferver Eu jogo aqui Pra temperar Depois que botou O limão aqui, ó Minha gente Pega aquela água quente E... Joga aqui dentro Da galinha pé seco Aqui, ó Você mexe Pra galinha não ficar, minha gente Depois que... Pra galinha não ficar Cheia de... Cheia daquele negócio Eu não sei nem como é que chama aquilo Deixa aqui um pouquinho, ó Aí em seguida Você lava ela E vai temperar Com esses temperos aqui Que é aquele de sempre Que vocês veem Que eu sempre posto Meus temperinhos Tomate, cebola, comentão, quente e alho Coloral Com milho E sal Agora vamos temperar, né minha gente? Ó Cebola Alho Pimentão Pode pegar com a mão, amor Não tem problema Aqui, ó Aqui dentro Botou Tempero Bota Um pouquinho de sal A gosto Um pouquinho de cominho E o colorau E o colorau Saculeja E bota pra refogar Olha minha gente Tá pra cozinhar, amor Depois é só sentir a potência Do brega Acabei de desligar aqui Ó minha gente A galinha pé seco A panela tá meia sofrida Não tá Mas não tem problema não Ó Espia 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 aí Espia aí Pés inchado Botei o ovinho Ó Molinha, tá vendo? Espia Acaba não Mundo Aqui é só pra quem gosta de galinha pé seco Tá? Se vocês aí do outro lado gostou do vídeo Curte, comenta e compartilha Não esquece de se inscrever no canal da Pezinha Inchada aqui de vocês Tá? Até a próxima, amor